Mas a questão lá dos 21 anos De pegar o ônibus, de todo esse sacrifício Eu não sei Como é que foi a vida de vocês Mas eu vejo assim, um padrão Na congregação, de muito sofrimento Tem que casar nova, você casou velha Pra caramba, 21 anos Nossa, você quebrou todos os padrões Sim É porque a gente casar com 17, menina E morar no fundo da casa da sogra Esse é o padrão, arrumar os filhos com 18 Aí para de estudar, esse é o padrão Infelizmente Eu tô brincando, mas é uma verdade, sabe É uma verdade que Acontece, aí fica os dois sem estrutura Sem formação Sem formação acadêmica nenhuma Aí não tem renda Aí não tem casa E aí vem os filhos, aí não consegue E aí vai virando E aí é condicionado, sabe o que? Deixa você falar aqui Aí é condicionado a buscar a palavra Nossa Todo dia tem que buscar a palavra E eu era essa pessoa Era essa Só que desde menina Eu buscava a palavra Todo culto E eu lembro Eu sempre falo isso Até hoje agora Zoando assim Quando a gente tá em família Que a minha irmã Meu pai me zoava Vai buscar a palavra De novo hoje Pô Porque eu tava sempre provada Eu tava sempre triste Eu sempre precisava ouvir De Deus Que ele me amava Que ele ia me dar vitória Que ele ia me ajudar Então assim Eu tava sempre ali Buscando a palavra Não Buscar a palavra Todo dia E eu acho Que até uns Quatro anos atrás Mais ou menos Eu tinha isso Ainda muito forte E por incrível que pareça Daniel Era impressionante Eu acho que Eu acho não Deus literalmente Olhava Esse ser E falava Vou ter misericórdia dela Porque Toda vez Que eu buscava a palavra O assunto Que eu buscava Deus respondia Eu ia brincar Eu não vou aguentar Mas Pode falar Pode falar Espero que seja Deus Então assim Não Mas isso É muito Verdadeiro Mas era muito puro Era muito assim Deus cuida E era tão desesperador Não Vou ali buscar de Deus Uma resposta Uma palavra E eu ia Deus falava Era impressionante As vezes Depois de casar E o Rafa Ele até zoava Fala Meu Deus Como que pode Tudo que você falou Pra mim aqui Chegou lá E falou Porque eu tinha Essa devoção De buscar a palavra Porque era a única coisa Que me dava um respaldo Me dava um conforto Me dava uma certeza E é engraçado Quando isso acontece Porque te dá a certeza Naquele dia Você fica ali preenchida Começa a passar uns dias Você fica Meu Deus Tenho que buscar a palavra de novo Outro vale Exatamente Que é uma coisa Que quando nós começamos A entender o evangelho Começamos a ler a bíblia E ver que a bíblia Era a palavra de Deus Você começa a falar Poxa vida Não faz mais falta Eu não tenho que ir buscar A palavra Eu tenho que ir lá levar Eu tenho que ir lá aprender A palavra é pra me ensinar A palavra não é pra falar Que Deus tá comigo Claro que ele tá comigo Se eu creio no filho dele Como Cristo Jesus Confesso Tô vivendo essa vida com ele Por que que eu tenho que ir lá Perguntar se ele me ama Pegassei até algo né Hoje com entendimento Pesado Porque como pode Imagina Deus Fazer o filho dele Morrer na cruz Morte de cruz Com tudo que a gente vê Na palavra Na bíblia De como que foi Dolorido Doído Pra pagar os meus pecados E eu ainda ter A coragem E a audácia De ir ali Perguntar se Deus me ama E outra Viver pedindo sinal E viver pedindo sinal Se tu me ama Exatamente Então não valeu nada Exatamente E quando você tem Essa consciência Essa certeza Que essa certeza Entra em você E que sai Aquele fardo pesado É por isso que eu acho Que você Eu acredito Que a pessoa Recém convertida Que entende isso E tira esse fardo pesado Eu acredito Que a primeira reação É querer gritar Pra todo mundo Não é? Você quer falar Pra todo mundo E é difícil esse momento Porque você quer falar Mas as pessoas Não querem ouvir Não são todas Que querem ouvir Até porque quando você Vai falar isso Você vai confrontar As crenças dela Você vai confrontar A religiosidade dela E ela não quer ouvir E você Não, ixi Não, melhor não Cuidado Começou a ler a bíblia Saiu da graça Não, não é dessa maneira Olha lá Começou a usar prínco Começou a usar maquiagem Ih, cortou o cabelo Ih, tá fraca Né? E começa a olhar De começar a ouvir O canal Daniel Ferro Não, tá vendo vídeo no YouTube Não, pode ver vídeo no YouTube Isso eu ouvi muito Tá ouvindo muito Muito vídeo no YouTube Eu acho que Eu acho que Seria bacana nós falar Um pouquinho Sobre uma questão aí Eu vivia triste Eu vivia provada Isso é meio que Como É É um sentimento De pertencimento Não é lá dentro Quando você tá provada Sim Porque você pede oração As pessoas te veem provado E acaba sendo um senso comum Ali de E você tá provada Remete que Deus te ama muito Você já estudou inteligência emocional? Já Já? Já Então você sabe o que é isso Não sou experto Mas já Sabe o que é isso, né? Sim E aí Quanto mais provado eu sou Deus me ama mais Exatamente Então eu vou ficar mais provada Sempre Mesmo inconsciente Eu vou procurar uma forma Sim Exatamente Mesmo que seja inconsciente Sim Eu preciso ser provado Sim E tem um detalhe Que é muito interessante Que se você começa Se a vida começa a ficar Tranquila Entre aspas Tem alguma coisa errada E eu ouvia pregações Já ouvi até recentemente De pregações de irmãos falando Nossa, tá muito tranquila a sua vida Cuidado Abre o olho, hein? Abre o olho Porque tá em falta alguma coisa Eu lembro que quando eu ouvi Esse tipo de pregação E não de mostade Eu ficava muito temerosa Porque mesmo eu estando ali Fazendo tudo correto Eu falava Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Tem alguma coisa aqui ainda Eu preciso Né? Então Nossa, é o tempo todo ali Chega a ser exaustivo e cansativo Porque você fica correndo atrás O tempo inteiro De algo Né? Pra você suprir aquilo ali Daquele medo Daquele receio Que você tem que fazer correto E tal Então assim Até hoje Eu lembro às vezes De pregações Que acabam falando Meu Deus do céu, né? Tipo Eu tenho que tá aprovada Eu tenho que tá triste Pra ter certeza De que Deus tá comigo De que Deus tá na minha vida Quando você vira Essa chave Quando você compreende Esse amor Eu acho que tem horas Que eu tenho muita dificuldade Às vezes De pôr em palavras Porque é uma gratidão Tão grande De pôr em palavras Eu acho que é uma gratidão 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 Eu acho que é uma gratidão